Muita gente já ouviu falar a respeito dessa questão da PEC das emendas, a emenda PIX, essa discussão em torno da transparência nos recursos destinados através de emenda, que geraram a discussão no Supremo Tribunal Federal, a decisão do ministro Flávio Dino em torno disso, e tudo parece uma eterna burocracia que se distancia muito da realidade das pessoas no Brasil. Entretanto, o que está se observando é a prestação de alguns serviços públicos federais que foram feitos e os fornecedores não receberam os recursos, porque tem um impasse aí nessa questão da liberação desses recursos. E o Elivaldo Barbosa falou aqui a respeito, aqui no Piauí, sobre a entrega de equipamentos agrícolas, Elivaldo Barbosa, que não puderam ser feitas. Foram feitas meio que solenemente, mas não de fato. Não foi concluída por falta de investimento, custeio da logística para a entrega dos equipamentos, e esse custeio está previsto em recursos através de uma emenda parlamentar. Nesse caso, do deputado federal Francisco Costa. Então, fica aqui meio parado a conclusão desse enorme benefício para a agricultura familiar. E há outros programas. A instituição federal, a Embrapa, a Codevas, tem os orçamentos próprios. Mas, muitas vezes, esse orçamento é reforçado através de uma emenda parlamentar para determinados programas. Na Codevas, para a compra de máquinas e implementos agrícolas, que são destinadas a associações de produtores do interior. A Embrapa, nessa questão da agricultura familiar. E em outra, também, da Meliponicultura, que é uma emenda do deputado Merlong Solano, que também precisa ser concluída a aplicação dos recursos, mas que acaba ficando parada. E, muitas vezes, uma atividade produtiva, por exemplo, uma paralisação, significa, Joel, um prejuízo enorme. Porque não vai, não, a planta não vai mais crescer, porque vai esperar a emenda ser liberada. Não, o processo continua e, normalmente, o resultado é prejuízo. Sabe, Barreto, o que Brasília nos diz a respeito dessas discussões, sabe? Agora, falta só a sanção do presidente Lula. A gente viu que o Senado fez mudanças naquele projeto original da Câmara, voltou para a Câmara, a Câmara fez mais algumas modificações, agora só o presidente Lula. Eu vou destacar, primeiro, que o Senado tinha colocado um fim naqueles 50% de destinação de emendas para a saúde. E a Câmara reviu isso, considera que é prioridade que tem que se mandar esses 50% de emendas de comissão para a saúde, sim. E, acima de tudo, transparência em todo tipo de emenda. Não só emenda PIX, mas emenda de bancada, as emendas de comissão também. Como? Delimitando o objeto. Antes, nessas emendas PIX, você não tinha o objeto, a destinação. Era de livre nomeação do prefeito, destinação do prefeito. E agora não, tem que se botar o objeto para ter o acompanhamento. E aquilo que o ministro Flávio Dino pontuou, tem que ter a rastreabilidade, saber para onde vai esse recurso, se ele está, de fato, sendo executado, Joelson. Eu acho que é o mínimo que se espera, né, Lívia? Que a transparência for possível, né? Exatamente, porque, inclusive, esse impacto, ele não era só imediato. Por exemplo, não deu para rastrear uma emenda, não deu para rastrear essa transferência. O impacto também era a longo prazo, em que a União, no caso, o governo federal, ele não tinha esse acompanhamento da emenda e ele não tinha a possibilidade de fazer com que houvesse uma complexidade de obras estruturantes, de fazer com que os recursos fossem distribuídos de forma isonômica. Por mais que o município, no interior do Piauí, pudesse receber essa emenda, ainda assim não era garantido que os outros 223 municípios fossem receber proporcionalmente a mesma quantidade. Então, é um problema que iria culminar a qualquer momento em uma grande crise financeira no país mesmo. Elevaldo, como você administrar a sua casa, as finanças da sua casa, dando um cartão de crédito para cada filho sem limite? Não, aí já teria falido há muito tempo, né? Quer dizer, falido mais do que eu já estou. Você vai administrar. Teria falido mais do que eu já estou. Agora, Joelson, por exemplo, vamos separar aqui prefeituras e Estado. O Estado tem um poder de investimento através das operações de crédito, dos empréstimos. É uma ferramenta importante que tem possibilitado um programa de investimentos no Estado. Porque as receitas próprias, elas são insuficientes. Elas dão mal ali para o custeio da máquina pública. Sobra muito pouco para investimento. No caso das prefeituras, essas operações de crédito, elas são 100% substituídas pelas emendas parlamentares. Porque o FPM, gente, é pequenininho. Dá mal também para o custeio. Não dá para você fazer grandes obras, ou pequenas obras mesmo, através do fundo de participação dos municípios. Agora, a emenda de um parlamentar para investir na saúde, para construir, para melhorar uma estrada, para construir uma escola, aí sim ela tem um papel importante. Se há essa paralisia, claro que tem prejuízos na dinâmica administrativa de qualquer cidade. O senador Marcelo Castro falou a respeito do que ele considera ser o fim do impasse com o STF. Esse projeto de lei complementar que nós aprovamos na Câmara e no Senado, que foi agora para a sanção presidencial, isso vai destravar a suspensão que o ministro Favudina havia feito desde agosto. Então, eu entendo que agora tudo vai voltar à normalidade e acredito que esse projeto de lei atende plenamente a tudo aquilo que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora vamos torcer para que, de fato, aconteça aquilo que o senador Marcelo Castro falou e que, politicamente, a gente possa ter uma solução para essa questão.